E vai atrás de você. Você é o único que não foi no gancho ainda. Tá bom. Eu precisava achar... Eu queria fazer o totem ali, mano. Eu precisava achar alguém aqui que pudesse me passar a mão na careca. Vou passar a mão na Gorrastorz aqui, ó. Isso, cara. Tá bom, vai lá. Eu achei um gerador aqui pra fazer. O cara rodando ali. Ela quebrou a pallet! Eu tomei no cu! Tem outra aqui. O purificou no top aqui. Ah, eu acho que vai acabar todos os totem dela. Eu tô em chase aqui com ela. Continue. Você que vai ficar agora até o final da partida. Não, eu sou o doco! Pronto, tiramos todos os totem. Esse par aqui, ela tava com o Devil Hope. Quando ela botou... Eu fiz ela quitar! Ah, não! A doce é muito boa! Não!